Agora eu sei, quando um anjo, está perto de mim Estou sentindo, as suas asas longas, que estão sobre mim A sua proteção, me conforta, eu me sinto bem Com você do meu lado, sou um homem protegido Tenho a paz que sempre quis, por todo o tempo, enfim Eu sei que é o amor, percebo isso agora Quando eu te beijo, sinto teu calor Agora está aqui, comigo e eu te tenho Te abraço e esqueço, tudo nesse mundo Porque eu te amo, não vivo mais sem você Lembra aquela vez quando disse que o tempo era o melhor remédio Que tudo vai passar, que a vida terá um novo recomeço Estamos bem aqui, para viver juntos Todo esse amor, que sempre sonhamos, enfim Eu sei que é o amor, percebo isso agora Quando eu te beijo, sinto teu calor Agora está aqui, comigo e eu te tenho Te abraço e esqueço, tudo nesse mundo Porque eu te amo Não vivo mais sem você Eu sei que é o amor, percebo isso agora